Olá, me chamo Fábio Soler, sou fisioterapeuta osteopata e hoje vamos falar de algo muito importante que também muitos pacientes e muitos alunos me perguntam constantemente sobre como que a osteopatia pode utilizar, que eles acabam vendo muita postagem no Facebook, no Instagram, e como que a osteopatia pode utilizar a melhora da constipação intestinal. Culturalmente, no nosso país, nós acreditamos que o nosso processo de peristaltismo, que é a mobilidade de todo o nosso aparelho digestivo, é feito e é melhorado somente com a probiótica ou com a alimentação relacionada à fibra. Ô Fábio, você está querendo dizer que isso está errado? Negativo. Isso está correto, mas, na segunda fisiologia humana, 70% das funções peristálticas e digestivas é feita pela bioquímica, pelas enzimas, pelas fibras, pelos probióticos, toda a probiótica que envolve as porções digestivas em todo o intestino fino e também no intestino grosso, ok? Bom, entendendo esse processo, então é importante você estar tomando 2 litros de água por dia, porque o intestino todo dia absorve esses 2 litros de água, ter alimentação saudável em torno de fibras, que isso vai melhorar todo o bolo fecal, perfeito. Mas, aqui no Brasil, nós temos uma cultura de achar que a osteopatia é utilizada somente para tratamento de dores osteomusculares, ok? Obviamente, tratamos muito dores osteomusculares, mas também integramos todo o sistema e, principalmente, a osteopatia visceral, que além de estar integrando também no sistema de dores osteomusculares, também trata o sistema digestivo, intestino, ok? O sistema visceral. Por quê? 30% de todo o peristaltismo, de toda a função do intestino e do sistema digestivo como um todo, até o digestório, desde o alimentar da deglutição, da mastigação, da deglutição e da excreção, 30% dela é mecânica. Isso está nos livros base de fisiologia humana. Então, entenda, se 30% dela é mecânica, não dá para negar. Se você não tiver uma boa mobilidade, todo o sistema digestório, como estou mostrando aqui, o intestino delgado e o intestino grosso, se eles vão ter a sua mobilidade, como que esse alimento vai se locomover? Entende onde eu quero chegar? Também, o osteopata utiliza de técnicas manuais específicas para melhorar a mobilidade e a motilidade da víscera, que a mobilidade é o acompanhamento e o movimento maior de todas as funções peristalticas do intestino e a motilidade é quando você tem essas tensões, essas tensões involuntárias de todo, de cada sistema ou de cada órgão, ok? Procure um osteopata, faça para ele fazer uma avaliação e entender quais que são as restrições, diretamente no órgão ou dos órgãos vizinhos ou relacionados à coluna ou até mesmo com cicatrizes que podem estar alterando toda a mobilidade do sistema. A osteopatia é uma especialidade que atua em muitos países e no Brasil vai crescendo cada dia mais. Não negue os 30% da mobilidade intestinal, que isso vai melhorar toda a função local e fazer o seu organismo buscar o seu equilíbrio, ok? Muito obrigado, qualquer dúvida entre em contato com a gente. Tchau, tchau!